Música Boa tarde, boa tarde a todos Nas diversas falas que tivemos nos últimos 15 dias Eu sempre ressalto o que mais me impressionou nessa minha volta Quando eu volto a prestar atenção no que está acontecendo com Vitória Eu de fato não estava prestando atenção no que está acontecendo com Vitória A imensa quantidade de grupos de rubro-negros na internet Foi a coisa que mais me chamou a atenção E que dá certeza de que nós temos um futuro muito bom pela frente Nós renovamos Vitória Nós rejuvenescemos o Vitória Nada contra os mais velhos, onde eu me incluo Mas uma instituição secular como a nossa Ela talvez tenha demorado de arrancar Porque a juventude nunca se aproximou do Vitória Portanto eu conheci o Vitória muito cedo E participei de todos os momentos Muito mais como torcedor, muito menos como dirigente Até expirar dirigente E o Vitória não rejuvenescia Se você pudesse congelar a imagem do seu Vitória Era a média de idade de 40 a 45 anos para cima Quando eu tinha 20, 25, era muito pouco Nós tínhamos 11% da suicida do Estado Era muito pouco E o Vitória vivia aquele ciclo vicioso Os aristocratas, abnegados, que eu respeito a todos Eles cuidavam do Vitória do jeito deles Eu me lembro que tinha reunião do Conselho Que entrava aquelas Mercedes Na garagem, na toca, um atrás da outra E a reunião era cercada das moscas no lixo Era uma grande contradição, né? Entre as Mercedes e as moscas Na reunião do Conselho do Vitória Então esse clube não tinha Não tinha nenhuma perspectiva de futuro, né? O nosso adversário hoje, Ademar Lemos Costumava dizer que o Vitória tinha que ficar pequeno Para que a gente pudesse tomar conta Ele hoje é candidato, é forte Liderança do Vitória do Torcedor Não é isso aí que ele dizia? O clube tem que ficar pequeno Para a gente poder tomar conta Quer dizer, primeiro ele está dizendo que ele é incompetente Isso ele sempre foi E aí O clube tem que ficar pequeno E aí E aí E aí E aí E aí E aí